As autoridades indonésias decretaram alerta máximo nesta segunda-feira na ilha de Bali e decidiram retirar 100 mil pessoas de áreas ameaçadas pelo risco de erupção do vulcão Agung. De acordo com o Centro Nacional de Vulcanologia da Indonésia, tremores constantes podem ser sentidos nos arredores. Quase 40 mil pessoas que moram perto do vulcão já abandonaram as casas e outras 60 mil terão que adotar a mesma medida. A última erupção do Monte Agung deixou 1.600 mortos em 1963. O vulcão expelia nesta segunda uma fumaça cinza que superava mais de 3 mil metros. A zona de exclusão ao redor do vulcão foi ampliada a 10 quilômetros. Todos os moradores dentro do perímetro receberam a ordem de deixar a região. As localidades próximas ao vulcão estão cobertas de cinzas e as autoridades distribuíram milhares de máscaras de proteção. O aeroporto internacional de Denpasar, capital da província de Bali, foi fechado. O Monte Agung, com pouco mais de 3 mil metros de altura, já havia despertado entre agosto e outubro, obrigando a retirada de 140 mil pessoas da região.